Bem-vindos ao Cine Hardcore! Oi, eu sou o Bedu! Puta, que mal! Solta a vinheta! Bom, galera, o KKCraft agora está aqui na Redilize, como vocês sabem, e a gente vai fazer uma série de vídeos agora de como a gente está construindo o nosso cenário, beleza? E pra começar, a gente vai fazer essa parede aqui de tijolinho fake, já aquele tijolinho fake de isopor, mas só com uma cara bem mais realista, assim, né? A gente cuidou de fazer alguns detalhes. E tudo com material simples, isso aqui é chapa de isopor, assim, contra a papelaria. E também toda a lista de material está aí na descrição, é só você acompanhar o vídeo e acompanhar a lista também, tá bom? E bom tutorial! Bora! Aí! Coloque a tinta branca de parede na bandeja e misture um pouco de pigmento preto. E misture até ficar um cinza médio ou até mesmo escuro. Você pode usar tanto o pincel largo quanto um rolinho. Passe levemente para não respingar a tinta no ambiente. Esta é a dica, também serve para o rolinho. No nosso caso, foi necessário apenas duas demãos, pois a pintura é apenas para dar um fundo aos tijolinhos. Corte o isopor em retângulos de 15 por 30 centímetros e com um ferro de solda, alise as bordas para dar um aspecto de quebrado. Fica bem mais natural assim. Lembre-se sempre de usar máscara e óculos de proteção. Misture a mesma tinta branca de parede com bastante vermelho e um pouco de marrom. Isso vai dar uma cor meio telha. Foi necessário colocar um pouco de preto para escurecer. A cor fica ao seu critério. Se quiser, pode puxar para um tom mais amarelado, se desejar. Use o pincel fino para pintar as bordas primeiro e depois pinte o centro da peça. Pode-se usar também um rolinho. É bom variar as cores dos tijolos. Fica uma aparência bem mais real. Eu separei um pouco da cor base e misturei mais preto. Veja a diferença. Pinte por cima da base que já foi feita. Faça de forma aleatória. Pode-se pintar tudo com a cor nova ou apenas fazer manchas. Optei por três cores bases. O telha, o telha escuro e o telha com mais marrom. Passe a cola de isopor na parte de trás, tentando cobrir toda a lateral e também o centro. Passe a cola de isopor na parte de trás, tentando cobrir todos os tijolos. Colando na parte encostada no chão. O próprio chão vai dar o alinhamento aos tijolos. Assim, você não precisa se preocupar com isto. A segunda linha será colocada numa posição diferente da de baixo. Corte alguns tijolos para montagem, se for necessário. Depois é só repetir o processo incansavelmente. É trabalhoso e repetitivo, mas o resultado final compensa bastante. Eu estava usando máscara porque eu estava fazendo outro projeto em paralelo. Mas nessa parte não é mais necessário. Este é o resultado final da montagem, mas ainda dá para melhorar bastante e tornar bem mais real. Dilua o betume à base de água em água e aplique bem na junção dos tijolos. Esta é uma sujeira normal que se acumula com o tempo, então vamos simular isto. Além do que, isto cria uma sensação volumétrica muito melhor aos tijolos. Use o dedo para espalhar a sujeira na borda. Use o mesmo pincel para respingar o betume diluído na parede. É só esfregar as cerdas do pincel no dedo que a tinta vai respingar normalmente. Dá um visual muito mais natural. E este é o resultado final. E aí, curtiram o resultado? Então dá um like aí, maroto, para o vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, tem mais vídeos aqui da rede para você acompanhar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!